Fala meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Tá todo mundo bom, né? Todo mundo tranquilo, todo mundo beleza, todo mundo de boa. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer um comentáriozinho aqui, né? Vou mostrar a vocês uma situação que vem acontecendo na TomCoin em DualMine. Mas antes de mais nada, se você chegou aqui, já quero pedir a você, deixa o like, se inscreve, porque lembrando, todo dia tem vídeos de novo, todo dia tem conteúdo maroto pra você. Pessoal, seguinte, um dos nossos inscritos me indicou a minerar a TomCoin, né? Um minerador Team Redmine. E eu senti uma diferença, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Do seguinte, meia-noite e 27, 10.69GHz. Última 24, 10.26. E hoje de manhã, 11.59GHz. Se eu somar todos os equipamentos que estavam mineiros no TomCoin, eu teria, neste momento, tá? Eu teria 10GHz aqui, beleza? Nessa rig, nesse farm, né? Se eu somar aqui, pessoal... Esse aqui é outro farm, tô abrindo farm aqui, farm aqui é diferente. Calma aí, esse aqui não. Se eu somar aqui, pessoal, dessa farm aqui. 10GHz com mais 10.13. Mais 1.2. Igual a 11.33GHz. Né? Porque no caso, eu tava minerando com o meu PC também. Então, ou seja, aqui ó. 11.59, né? Última 1 hora, né? 10 minutos. Eu desliguei. Marcava 11.33. Marcava um pouquinho a mais e tal. 10.89, 24 horas. Só que... Hoje de manhã, eu li um comentário no canal. De um dos nossos inscritos, né? O... Foi até... Deixa eu olhar aqui. Foi até aqui, ó. Nulli de alvos. Opa, mano, beleza? Então... Vou ver aqui. Foi até um vídeo que eu comentei da 6.600. Então, você sugeriu... Deixa eu abrir aqui e baixar aqui pra vocês. Mano, beleza? Então, você sugeriu usar o Team Redmine. Porém, não sei se você notou, mas onde tem as linhas de ETH. XA256, Tom. Que é a linha rosa. Elas não ficam linhas retas. Ou seja, fica oscilando muito. Isso usando o Team Redmine. Fiz esse teste, apesar de fazer bem mais... Mas o Mega Ash. No ETH. E no TomCoin, voltei para o Lomar. Depois de lá, as linhas que disse acima ficam retinhas. Você notou isso ou pra tu não faz diferença? O... Nulli de... Realmente, respondendo a você, faz diferença sim. Por que que faz diferença? Como eu falei aqui acima, ó. Eu olhei no Telegram. Eu já tava já há dias já, tá? Mineirando. Então, pra mim, tava marcando 10.87. Aí, às vezes, marcava 11.55. Às vezes, marcava 10.65. Então, ou seja, eu perdi a 1 GHS. Nessa brincadeirinha aí de... É... Aqui, ó. Teve momentos que eu perdi mais ainda. Sabe? Ou seja, eu perdia muito GHS. Muito, muito. Eu perdi a 1, 2. No Team Redmine. Tava perdendo GHS no Team Redmine. Por quê? Não fica estável. Isso aqui não é legal. Isso aqui não tá minerando direito, ó. Você minerar 5... Você minerar 10 minutos. Parar. Depois 10 minutos, ó. 10.25. Vou dar um zoom pra vocês aqui, pessoal. Você minerar. 1 hora, 1.05. Parou. Aí volta 1.15. Já são 10 minutos. Aí 1.20. 1.30. 1.35. 15 minutos. Parou. Aí ficou um maior tempão. De 1.35 até 2 horas. Ou seja, 25 minutos sem minerar. Já são 25 minutos a mino na sua mineração. Aí você bota isso dias e dias. Quanto que vai dar? Se a gente somar aqui todos esses minutos aqui? É muita coisa. Muita, muita coisa. Então, realmente, tá fazendo diferença ser um minerador. Não tá legal o Team Redmine. Apesar de estar reportando aqui mais GHS. Isso não quer dizer que vai estar estável. Então, eu vou agora ir pro Lowmine. Se vocês puderem fazer isso também. E vou fazer o teste agora. Depois de eu ter trocado pro Lowmine, vou trazer pra vocês. Se o GHS contabilizou certinho. Eu vou ficar toda hora abrindo balanço ali. Que é esse balanço aqui. Quando você abre esse balançozinho aqui. Ele te fala quanto que tá sendo minerado no momento. Deixa eu abrir com balanço. Já diminuiu, tá vendo? Último 10 minutos. 9.28. O que tá sendo minerado lá na pool. Como eu falei pra vocês. 1 GHS a menos. 10 GHS para 9.28. A gente somar aqui. 10,13. Menos 9,28. Temos quase 1 GHS de diferença. 850 MHz. Quem é o vilão? Vou abrir aqui todas as rigs que estão minerando. Que estão minerando. Dualcoin. Linha reta. Lowmine. Ok. Aqui tá quente pra caraca essa rig. Linha reta. TomCoin. Beleza? O vídeo é esse pessoal. Uma duvidazinha aí que um dos nossos inscritos tinha. Eu também tava com essa dúvida. Agora a gente matou essa dúvida junto. Juntos, né? Então, não tem muito o que fazer. Vou voltar pro Lowmine. E vamos ver os próximos episódios aí. Valeu? Se você curtiu esse vídeo. Deixa o like. Se inscreve. Tamo junto. É nóis. E lembrando, hein. De manhã tem gameplay. E à noite. Tutoriais. Em geral. Valeu, galera. E aí E aí